Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, novamente Nelk, estamos aqui com o primeiro vídeo de um stop aqui no canal E como convidado, eu tenho um Stux, galera já vai Já vai, já começou aqui, vai Ó, eu tenho Stux, Tadinho, Salaságua, Delícia, Largo e Jabuti Agora vai aqui ó, vocês viram o último tema né, olha aí o último tema Ah, eu vi É mesmo, é? Caraca, marca com S tio Mano, carro aqui é difícil hein, mano Carro, caraca, marca com S velho Ah, tem, tem sim, tem sim O filme Instrumento Ah, falou Mentira, mentira Mentira, vai Nome, Samanta, Saulo, Silvia Spock não é nome, é apelido Ah, mas é Fala isso pro cara lá do Star Trek então É verdade Nossa, tomei agora galera, tomei mano Saleiro Sapato, sabonete, sabão, sopa, saleiro Tá certo Não, sopa não mano Ah, é verdade É a convivência com o Pedro Nossa Pedro Coloca aquela carinha gostosa do Pedro na tela Animal e sapo salazar 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 mano Agora tá certo Achei ofendido Agora tá certo Vou colocar confirmar Achei ofendido Paradeira Sapotizeiro Sapotizeiro Achei 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 Citroenha com C mano Achei 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 Santana nem existe Santana existe sim Alô Santana, acabe com ela Santana, acabe com ela Achei 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 Cinderela mano Cinderela Sim Cinto Quem foi mano Não sei ZAPADO 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 Eu ainda fui legal Eu coloquei sábio mano Que que é cedo ZAPADO 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 ZEDO CEDOSO CEDOSO Eu, nossa senhora Não, a Laika A Laika Eu vou mentir de novo Calma galera Estuda tanto pra não saber as palavras do estoque Mano, pelo amor de deus Um animal Tem que ter animal com N Meu deus Tem uma par mano Nirafa Nirafa Nanuti 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 Ah não, mentira Mano, como assim? Cê tá de brincadeira tio Eu não Não Golo Delicia pediu stop uen Tudo certo Caraca mano Vai Tá tudo certo né Não, N não Vai Tá certo Tá certo Namuti Já viu Navio N acima da bota rindo Cara, eu lembrei de última hora Navalha Navio É o transporte Navio que objeto pequeno não Lula no lusco Lula no lusco Lula no lusco mano Que que é Nambu? Quê que é Nambu? Ó, pra procurar aí Pássaro? Eu vou procurar Manu Nambu pode, né? Mas na verdade... Nambu pode, né? Hã? Nona, vou... Nona! Nectarina existe, velho! Existe, pior, mano. Nona! Olha, a Lyga falou que existe, ela estuda, gente. Eu acho que sim. Ah, nada a ver. Tupá tudo. Na rua. Na rua. E nadador, nojo. Nadador, não perro. Vai, mano. Que maldade. Nilo, Nilópolis, Noruega... NARNIA NÃO, velho! Na, na Arnia, na Arnia, na Arnia, na Arnia, na Arnia, na Arnia, na Arnia... Na Poguinho! Na Poguinho! Não, não, foi o... Na Poguinho era agarrar, vai. Ai, que a dança na Poguinho era agarrar, oi? Oi? O jabutinha é noiado. O jabutinha é noiado. Nordecino! Muito louco. Muito louco. Nordecino, mano. O cara que escreveu esse tempo, eu ligo a presa. De novo, mano! Em último, cara. Existe fruta? Ai, meu! Ai, meu! Ah, mano. Ô, mãe sem pai, não. Ô, mãe sem pai, não. Oriana! Oriana é sentido, acho. Que Oriana existe? Tem uma Oriana aqui, velho. Um barco, mano. Apareceu um barco. Nome você coloca o que você quiser no filho, né? Então eu não vou nem discutir. Ovo, óculos. Ó, óculos integral. Ô, louco, mano. Fala isso pro Hot to Basic, isso é comida. Ô, caderno. Ô, caderno. Ô, caderno. Ô, caderno nem vou lá quem foi, né? Ô, louco, mano. Tô. Hoje é 21 e 2, você tá certo? Olha o de boi, ô. Olha o de boi, ele procurou no stuff frutos de azue, que eu to vendo aqui. Olha o de boi, mano. Quem é que existe? Tô vendo aquilo. Os carros, os três, eu não sei. Mano, o que que é filme? Olha o Pinto, não é filme não. Ah, mano. Meu, deus. Ó, azeite de filme. É, ó a Ossa do Mundo de Roma. Ah, tem. Mas tem uma série chamada Ossa também, se eu não me engano. Tem, sim. mas você entendeu o que é o chacalango olívia também né aí ó o carinho que nem existe aquele negócio do zeldo que parece uma verdade é do que foi o jabuti é Mano! Alô! Oi, que bom? Ninguém vai te falar que tem E tenta isso Acho que é assim Caraca, tem instrumento? Oh, bitch! Ah, mano Like! Acho que like não é, não Like é! Leandro, Leandro! Caramba, mano Os caras vão colocar dupla 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 sertaneja valeu Gente louca Não, é louça, porque não faz cedilha Ah, tá louça Pluneta, louça e lápis Mano, essa foi acirrada, velho Olha lá, olha lá Que ficou pra trás Leão, Leandro Lagarto, tá? Largato, não Largato, não Ai, que difícil Largaticha Largaticha não Vou colocar errado Largato também não Você não solta a ticha Você não prende a ticha Vai ser laranja Ai, meu Deus Ai, meu Deus Largaticha foi ótima Fruta, lindo Limão, laranja, tá sério Laranja, tá ligado? Tem certeza que estou colocando laranja 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 não, velho Tá errado Tá errado Ele colocou só pra farmar ponto sozinho, mano Não vem não Com certeza Lixeiro Lixeiro Lixeiro, velho Larga não, mano 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 Lavandeira com 2S 2D, não Lavador de pratos É lioutuber Lioutuber, não, mano Elevador de ratos Elevador de piratas Ai, mano Labrador LGBT Ai O Jabuti O Jabuti é lambedor O Jabuti é lambedor, velho E ai, Jabuti O que vocês visam, Jabuti? O que vocês visam, Jabuti? Jabuti Jabuti dessas, qual você é? Me fala Eu sou lindo ali, ó Se tem uma coisa que você não é Vou colocar que é lindo, velho Ai, mano, que Deus Mas, então, galera Estamos aqui Terminamos mais um vídeo E o ganhador dessa vez Foi o Salazar Depois ficou o Estucão E o Mano Popói terceiro Depois vem a Escolha, tá ligado? Caraca Não, eu só vou falar uma coisa A like estuda tanto pra ficar em penúltimo, velho Ah, não dá não Mas, então, galera Se vocês quiserem apoiar o vídeo Deixa aquele like Quem sabe a gente não volta com a segunda rodada A revanche, tá certo? Então é isso Um forte abraço do Mano Popó E o canal de todo mundo Está aqui embaixo na descrição A pede quem não tá aqui E a Galudo tá aqui, mano Então, vai, galera Um forte abraço Valeu! 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 Tchau!